Atenção o Trasabek, atenção o Smelly e Corrênita Ao toque de 4 Xavai! 4... 3... Gipo de Pena Berta Aê o final da sua gaceta Pente 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 pene na berta Pente 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 na berta É fast food de xereca Pente pente pene na berta É fast food de xereca Pente pente pene na berta Beleza e pene safado, gasta muita onda Balança o popote no S.N. Cavalo, gasta onda Balança o popote no S.N. Cavalo, safado, gasta onda Balança o popote no S.N. Cavalo Cavala, cavala Os menor do S.N. vai te deixar machucado Cavala, cavala Os menor do S.N. vai te deixar machucado Vai ao da C.H. Aquele puto Aí vai ao da C.H. seu puto Pentico, Pentibena Best Pentibena Best É fast food de Xereca Pentibena Best É fast food de Xereca Pentibena Best Ela exibindo e safadão, gasta muita onda Balança o popote no S.I.N. Cavalão, gasta onda, gasta onda Balança o popote no S.I.N. Cavalão, safadão, gasta onda Balança o popote no S.I.N. Cavalão Cavala, cavala Os menores do S.I.N. Vai te deixar machucada Cavala, cavala Os menores do S.I.N. Vai te deixar machucada Cavala, cavala Os menores do S.I.N. Vai te deixar machucada Os menores do S.I.N. Cavalão Cavala, camada Balança o popote no S.I.N.,